Santo Atanásio, Vesia, Vos, Senhor, que estás acima dos querubins, Tu que restaurastes o mundo decaído quando vos fizeste semelhante a nós. Queridos irmãos, no final do Advento nos encontramos pelas tradicionais saudações. Em poucos dias teremos a alegria de celebrar o Natal do Senhor, o evento de Deus que se faz homem para salvar os homens, a manifestação do amor de Deus, que não se limita a nos dar qualquer coisa, ou enviar qualquer mensagem ou qualquer mensageiro, mas se doa a nós, a si mesmo, o ministério de Deus que toma sobre si a nossa condição humana e os nossos pecados para revelar a sua vida divina, a sua imensa graça e seu perdão gratuito. O encontro com Deus que nasce na pobreza da Gruta de Belém para nos ensinar o poder da humildade. Na verdade, o Natal também é festa da luz que não vem acolhido pelos eleitos, mas pelas pessoas pobres e simples que esperaram a salvação do Senhor. Antes de tudo, eu gostaria de desejar a todos vocês, colaboradores, irmãos e irmãs, representantes pontifícios ao redor do mundo e todos os seus entes queridos, um Santo Natal e um Feliz Ano Novo. Quero agradecer-vos cordialmente pelo vosso compromisso diário para o serviço da Santa Sé, a Igreja Católica, as igrejas particulares e ao sucessor de Pedro. Uma vez que somos pessoas e não apenas números ou apenas denominações, lembro de maneira especial aqueles que durante este ano terminaram o seu serviço por razões de idade ou por ter outras funções ou apenas por terem sido chamados à Casa do Pai. Também a todos eles e as suas famílias vai os meus pensamentos e gratidão. Desejo com vocês elevar o Senhor um grande agradecimento para o ano que está nos deixando, pelos eventos e experiências que vivemos e todo o bem que Ele quis, generosamente, através do serviço da Santa Igreja, humildemente, pedir perdão pelas falhas em pensamentos, palavras, atos e omissões. E, com base neste pedido de perdão, eu gostaria que esta nossa reunião e reflexão que eu quero convidar com vocês se tornasse para todos nós um sustento e um estímulo para um verdadeiro exame de consciência para preparar nossos corações para o Santo Natal. Pensando nesse nosso encontro veio em mente a imagem da Igreja como o corpo místico de Jesus Cristo. É uma expressão que, como explicou o Papa Pio XII, surge e quase brota daquilo que frequentemente vem exposto nas Sagradas Escrituras e nos Santos Padres. Nesse sentido, São Paulo escreveu, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Nesse sentido, o Conselho Vaticano II nos lembra que na estrutura do corpo místico de Cristo existe uma diversidade de membros e ofícios. Um é o Espírito, o qual, pela autoridade da Igreja, distribui a variedade de seus dons com magnificência e proporção às suas riquezas e às necessidades dos ministérios. Portanto, Cristo e a Igreja formam o Cristo total. Cristo totus. A Igreja é una com Cristo. É bom pensar na Cúria Romana como um pequeno modelo de Igreja. Isto é como um corpo que tenta procurar de todo dia ser mais vivo, mais saudável, mais harmonioso e mais unido em si mesmo com Cristo. Na verdade, a Cúria Romana é um corpo complexo, composto por tantos departamentos, conselhos ou escritórios, tribunais, comissões de inúmeros itens e inúmeros itens que todos não têm a mesma tarefa, mas são coordenados por um funcionamento eficaz, edificante, disciplinado e exemplar, apesar das dificuldades culturais, linguísticas e nacional dos seus membros. sendo a Cúria um corpo dinâmico, ela não pode viver sem alimentar-se e sem cuidar-se. Na verdade, a Cúria, como Igreja, não pode viver sem ter um relacionamento vital, pessoal, autêntico e equilibrado com Cristo. Um membro da Cúria que não se alimenta todo dia com aquele e a comida se tornará um burocrata, um formalista, um funcionalista, um mero funcionário, um ramo que se seca e devagarinho vai morrendo e vai sendo jogado fora. A oração diária, a participação assida aos sacramentos, de modo particular a Eucaristia e a reconciliação, o contato diário com a Palavra de Deus e a espiritualidade traduzida em caridade vivida são os alimentos vitais para cada um de nós. Que esteja claro para todos nós que sem Ele nada podemos fazer. Em consequência, a relação viva com Deus alimenta e fortalece a nossa comunhão com os outros. Cristo é, que quanto quanto mais estamos intimamente ligados a Deus, tanto mais estivemos unidos entre nós, porque o Espírito de Deus une e o Espírito do maligno divide. a curia a curia é chamada para melhorar para melhorar sempre e crescer na comunhão, santidade e sabedoria para realizar plenamente a sua missão. Ainda assim, como qualquer corpo, como todo corpo humano, é exposto a doenças, a mal funcionamento, a enfermidades. E aqui, gostaria de mencionar alguma dessas prováveis doenças, doenças curiais. são doenças muito frequentes na nossa vida de curia. São doenças e tentações que enfraquecem o nosso serviço ao Senhor. eu acho que vai ajudar o catálogo das doenças sobre o pensamento dos padres do deserto que faziam reflexão e esses catálogos. Nos ajudará esse catálogo que falamos hoje. Nos ajudará a preparar-nos para o sacramento da reconciliação que será um grande passo de todos nós para nos preparar para o Natal. E comecemos com a doença do sentir-se imortal, imune, ou até mesmo indispensável, descuidando dos necessários e habituais controles. Uma cura que não faz autocrítica que não se atualiza que não procura melhorar é um corpo doente. Uma visita aos cemitérios nos poderia ajudar a ver os nomes de tantas pessoas que talvez algum pensasse que fossem imortais, imunes, indispensáveis. É a doença do rico e sensato do Evangelho que pensava viver eternamente e também daqueles que se transformam em patrões e padrões e se sentem superiores a todos e não ao serviço de todos. e isso se torna vem da patologia do poder, do complexo dos eleitos, do narcivismo que olha apaixonadamente a sua própria imagem e não vê a imagem de Deus impressos no rosto dos outros, especialmente dos mais frágeis e pobres. O antídoto a essa epidemia é a graça de sentir-se pecador e dizer com o próprio coração somos servos inúteis, fizemos aquilo que devemos fazer. Tem outra, a doença do mortalismo que vem de Marta. a doença do excessivo trabalho, ou seja, daqueles que se afundam no trabalho, descuidando inevitavelmente da parte melhor. Centrar-se aos pés de Jesus. Por isso, Jesus chamou seus discípulos a repousar-se um pouco, porque negligenciar o necessário repouso leva ao extra e à agitação. O tempo do repouso para quem terminou sua própria missão é necessário devido e deve ser vivido seriamente. Deixar um tempo com a família, respeitar as férias como um momento de recarregar o corpo e o espírito. Precisa aprender e ensinar. Como diz o Eclesiástico, tem um tempo para todas as coisas. Ainda tem a doença da petrificação mental e espiritual. Ou seja, daqueles que possuem um coração de pedra e um pescoço duro. Daqueles que, ao longo da estrada, perdem a serenidade interior, a vivacidade e a audácia e se escondem nos papéis, tornando-se máquinas de documentos e não homens de Deus. É perigoso perder a sensibilidade humana necessária para fazer-se chorar com aqueles que choram e alegrar-se com aqueles que se alegram. É a doença daqueles que perdem os sentimentos de Jesus. Porque os seus corações com o passar do tempo se endurecem, se tornam incapazes de amar de modo incondicional o Pai e o Próximo. Ser cristão, de fato, significa ter o mesmo sentimento que Cristo tinha, sentimento de humildade e de doação. Ele está aqui em generosidade. A doença do excessivo planejamento e do funcionalismo. Quando o apóstolo planeja tudo minuciosamente e acredita que está fazendo um perfeito planejamento das coisas, as coisas efetivamente progridem, tornando-se assim um contabilista ou um comerciante. Preparar tudo bem é necessário, mas nunca cair na tentação de querer fechar e pilotar a liberdade do Espírito Santo que permanece sempre maior e mais generoso do que qualquer humana planificação. Você cai nessa doença porque é sempre mais fácil e cômodo apoiar-se nas próprias posições estáticas e imutáveis. na realidade a igreja se mostra fiel ao Espírito Santo na medida em que não tem a pretensão de regulá-lo e nem domesticá-lo. Domesticar o Espírito Santo ele afrescou alegria, novidade. A doença da má coordenação quando os membros perdem a comunhão entre eles e o corpo perde a sua harmoniosa funcionalidade e temperança tornando-se uma orquestra que produz barulho porque os seus membros não colaboram e não vivem o espírito de comunhão e de grupo. Quando os pés dizem ao braço não tenho necessidade de você o amor a cabeça e o comando causando assim problemas e escândalos. Tem também a doença da doença do Alzheimer espiritual ou seja esquecer a história da salvação da história pessoal com o Senhor do primeiro amor. Se trata de um declínio progressivo das faculdades espirituais que em certo intervalo de tempo causa grandes deficiências à pessoa tornando-a incapaz de realizar atividades autônomas vivendo em um estado de absoluta dependência de seus horizontes frequentemente imaginários. nós vemos naqueles que perderam a memória do verdadeiro encontro com o Senhor naqueles que não têm o senso deuteronômico da vida naqueles que dependem completamente da própria presença dos próprios caprichos das próprias paixões daqueles que constroem em torno de si muros e casas se tornando cada vez mais escravos dos ídolos que foram esculpidos pelas próprias mãos. A doença da rivalidade e da vangloria quando a aparência as cores das vestes e as insígnias de honra tornam-se o principal objetivo da vida esquecendo das palavras de São Paulo nada façais por rivalidade e por vangloria mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo não procure o próprio interesse mas o interesse dos outros é a doença que nos leva a sermos homens e mulheres falsos e viver um falso misticismo um falso quietismo o mesmo São Paulo disse nemite da cruz de Cristo porque não pensam que são coisas da terra deveriam se vergonhar a doença da esquizofrenia existencial é a doença de quem vive uma vida dupla fruto da hipocrisia típica do medíocre e do progressivo vazio espiritual que laúreas ou títulos acadêmicos não podem preencher uma doença que atinge frequentemente aqueles que abandonando o serviço pastoral se limitam a fazer coisas burocráticas perdendo assim o contato com a realidade com as pessoas reais criam assim um mundo pessoal paralelo onde colocam de lado tudo o que ensinam de modo severo aos outros e iniciam a viver uma vida escondida e muitas vezes soluta a conversão é muito urgente indispensável para essa grave doença a doença das fofocas das conversas fiadas e mexericos esta doença já falei muitas vezes mas nunca o suficiente é uma doença grave que começa simplesmente talvez por causa de uma conversa fiada e toma conta da pessoa tornando-a fazendo-a tornar-se semeadora da discórdia como satanás em muitos casos assassino a sangue frio da fama dos próprios colegas e co-irmãos é a doença de pessoas covardes que não tendo a coragem de falar diretamente falam pelas costas São Paulo nos adverte fazer todas as coisas sem murmurações para serem repreensíveis e puros irmãos cuidado com o terrorismo das fofocas a doença de divinizar os chefes é a doença daqueles que cortejam os superiores na esperança de obter a sua benevolência ou privilégios são vítimas de carreirismo e de oportunismo honram as pessoas e não Deus são pessoas que vivem o serviço pensando apenas unicamente naquilo que devem ganhar e não aquilo que devem dar pessoas mesquinhas infelizes inspiradas somente pelo próprio fatal egoísmo esta doença também pode afetar os superiores quando cortejando alguns de seus funcionários para obter a submissão lealdade e dependência psicológica mas o resultado final é uma verdadeira cumplicidade a doença da indiferença para com os outros quando cada um pensa só em si mesmo e perde a sinceridade e o calor das relações humanas quanto mais esperto não coloca o seu conhecimento ao serviço dos colegas menos experientes quando se toma conhecimento de alga e guarda para si mesmo em vez de compartilhar com as outras pessoas de forma positiva quando por ciúmes ou por maldade sente alegria em ver o outro cair em vez de levantá-lo incentivá-lo a doença do rosto de funeral ou seja das pessoas rudes e carrancudas as quais consideram que para ser séries é preciso pintar o rosto de melancolia de severidade e tratar os outros especialmente aqueles considerados inferiores com rigidez dureza e arrogância na realidade a severidade teatral e o pessimismo estéreo são muitas vezes sintomas de medo e insegurança sobre si mesmo o apóstolo deve se esforçar para ser uma pessoa educada serena entusiasmada e alegre que transmite alegria onde quer que esteja um coração cheio de Deus é um coração feliz que radia alegria e contagia todos que estão ao seu redor se vê logo não vamos perder esse espírito alegre cheio de humor e até mesmo um meio irônico que nos torna pessoas amáveis mesmo em situações difíceis quanto bem te faz uma boa fatiga de humor e faz bem estar ali firme na oração de São Tomas eu rezo todos os dias nos faz bem a doença da acumulação quando o apóstolo procura preencher um vazio existencial em seu coração acumulando bens materiais não por necessidade mas apenas para se sentir seguro na verdade nada de material poderemos levar conosco porque a mortalha não tem bolso e todos os nossos tesouros terrenos mesmo se são presentes nunca vão preencher esse vazio isso vai nos tornar mais exigentes e mais profundos essas pessoas o senhor repete como diz rico sou rico estou enriquecido não preciso de mais nada e não sabes que és infeliz ou miserável um pobre cego nu se põe zeloso e arrepende-te o acúmulo somente pesa e atrasa o caminho inesorável peço um jesuíto espanhol escrevi na companhia de Jesus cavaleria eu lembro de um jovem jesuíta e com uma fome carregava sobre um caminhão toda sua bagagem seus livros objetos e presentes tantas coisas se dizia como um velho jesuíta que estava observando essa seria a cavaleria ligeira da igreja nosso transportar é um sinal desta doença a doença dos círculos fechados onde pertenceram pequeno grupo torna-se mais forte do que pertencer ao corpo em algumas situações ao próprio Cristo mesmo mesmo essa doença começa sempre com boas intenções mas com o passar do tempo esclaviza os membros tornando-se um câncer que ameaça a harmonia do corpo e causa tanto mal escândalos especialmente aos nossos irmãos menores a autodestruição o fogo amigo de soldados companheiros é o perigo mais insidioso é o mal que atinge a partir de dentro e como disse Cristo todo o reino dividido contra si mesmo será assolado é a última a doença do lucro mundano dos exibicionismos quando o apóstolo transforma o seu serviço em poder seu poder em uma mercadoria para obter lucros mundanos são mais poderes é a doença das pessoas que procuram insaciavelmente multiplicar poderes para este fim são capazes de caluniar de difamar e desacreditar os outros até mesmo nos jornais e revistas naturalmente para se exibir e se demonstrar mais capazes que os outros também esta doença faz muito mal ao corpo porque leva as pessoas a justificarem o uso de qualquer meio para alcançar tal objetivo muitas vezes em nome da justiça e da transparência e aqui me vem em mente e recordo o sacerdote que chamavam os jornalistas para contar e inventar as coisas privadas e reservadas do seu vigário paroquial dos seus confrades e aí ele interessava só se ver na primeira página e assim se sentia poderoso e aparente causando tanto mal às outras pessoas e à igreja pobrezinho irmãos tais doenças e tais tentações são naturalmente um perigo para cada cristão e para cada cúria comunidade congregação paróquia movimento eclesial e possam afetar sejam pessoas individuais ou a própria comunidade é preciso esclarecer que somente o Espírito Santo a alma do corpo místico de Cristo como afirma o credo liceno Constantinopolitano creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida pode curar todas as doenças é o Espírito Santo que sustenta todos os esforços sinceros de purificação e toda boa vontade de conversão é ele que nos faz entender que cada membro participa da santificação do corpo e do seu enfraquecimento é ele o promotor da harmonia ipse harmoneste disse São Basílio Santo Agostinho nos diz enquanto a parte permanece no corpo a sua recuperação não é impossível mas ao invés se for cortada não poderá tratar-se nem mesmo curar-se a cura é também o resultado da conscientização sobre a doença e a decisão pessoal e comunitária para curar com paciência e perseverança buscando essa cura portanto somos chamados nesse tempo de Natal e por todo o tempo do nosso serviço da nossa existência a viver segundo a verdade do amor da caridade procuramos crescer em tudo aquele que é a cabeça Cristo no qual todo o corpo em conjunto com todos os ligamentos de colaboração segundo o funcionamento de cada parte e a união de cada membro de modo a edificar-se a si mesmo queridos irmãos uma vez eu vi que os sacerdotes são como aviões fazem notícia apenas quando cai mas são tantos que voam muitos criticam e poucos rezam por eles é uma frase muito simpática mas muito verdadeira porque ele escreve a importância e a delicadeza do nosso serviço sacerdotal quanto mal poderia causar um padre que cai para todo o corpo da igreja portanto para não cair nesses dias em que nos preparamos para a confissão vamos pedir a Virgem Maria Mãe de Deus e Mãe da Igreja para curar as feridas do pecado que cada um de nós carrega em seu coração e para apoiar a igreja e a cura de modo que eles sejam saudáveis e curados santo e santificador para a glória do seu filho e para a nossa salvação e do mundo inteiro pedimos que nos faça amar a igreja como Cristo amou o seu filho nosso Senhor teve a coragem de reconhecer os pecadores que precisavam da sua misericórdia e não teve medo de deixar em nossas mãos entre as suas mãos maternas os votos de um santo natal a todos vocês as suas famílias e os seus colaboradores por favor não se esqueçam de rezar por mim obrigado de coração de um santo natal e de um santo natal de um santo natal